Cidadãos americanos. O povo da Aliança da Flórida. Agora rápido! E da Força Ocidental do Texas e da Califórnia. Serão bem-vindos de volta a estes Estados Unidos assim que o governo ilegal e separatista deles for deposto. E não sabem de que lado eles estão lutando? Os caras estão tentando matar a gente. E a gente está tentando matar eles. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, 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 vai! Reíduos passados! Vamos!